Boa noite. Um telespectador de Santa Luzia, na região metropolitana, entrou em contato com a TV Alterosa para denunciar a falta de medicamentos na farmácia municipal da cidade. Segundo Sebastião Catarino, faltam insulina, fitas de medição de glicose e até remédios para pacientes com transtornos psiquiátricos. Seu José tem 71 anos e toma vários medicamentos. Ele não conseguiu receber todos da receita. Consegui um tipo de remédio, faltou dois. Santa Luzia tem duas farmácias de responsabilidade do município. Nesta aqui no centro, são entregues cerca de mil medicamentos por dia. Estão em falta 12 remédios, anti-inflamatório, antidepressivo e para hipertensão. Sebastião também não recebeu os remédios do filho, de 16 anos, nem insulina e fitas para medir glicose. Desde o mês passado, nós estamos sem insulina, sem remédio psicológico para a criança e não tem previsão. Em farmácia comum, este kit de insulina, seringa e fitas sai a 147 reais. Mas o Sebastião precisa de duas caixas por dia. O custo ficaria muito alto e o vigilante, que recebe pouco mais de um salário mínimo, diz que não tem condições de pagar. Pesa muito, porque fica caro. Eu já compro um que no estado não fornece, que é o respirador para o meu filho. Que fica na... Cada vírus de remédio, ele custa na faixa de 56 reais e ele toma seis por mês. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Prefeitura e Estado estão comprando os medicamentos em falta e eles serão repostos nas próximas semanas. Eu só queria que eles dessem mais atenção nessa área da saúde aqui. O pessoal aqui é muito fechado e não conversa com a gente. De acordo com a Secretaria de Saúde de Santa Luzia, a insulina é de responsabilidade do estado. E que o medicamento que deveria ter sido entregue no dia 29 de junho está em trânsito, mas já deve estar disponível para a população amanhã, dia 6 de julho. Quanto à fita de medição de glicose, a fluoxetina e a levomepromazina, o município está em fase de conclusão do processo licitatório para providenciar a compra com os recursos da própria Secretaria. Quer participar do JA? Então mande a sua denúncia ou sugestão de reportagem para o WhatsApp da TV Alterosa. O número é o 988141360, código 31. Uma operação conjunta do Ministério Público, Polícia Civil, Militar e Secretaria de Administração Prisional fechou o cerco aos envolvidos em ataques a ônibus em Minas Gerais. Três pessoas foram presas, apontadas como líderes do PCC, Primeiro Comando da Capital. Eles serão encaminhados para um mesmo presídio, onde ficarão em um regime diferenciado. O nome dado à operação remete às letras que formam a sigla da Organização Criminosa, que segundo as investigações, foi responsável pela onda de ataques a ônibus que aterrorizou várias cidades de Minas no mês passado. Policiais do Batalhão Rotam cumpriram os mandados expedidos pela Justiça após a localização dos suspeitos no interior de Minas. Nós já temos dado o recado através de diversas operações realizadas pela Polícia Militar desde o início dessa queima de ônibus. Foram feitas várias prisões, prisões que inclusive subsidiaram a operação de hoje, através das informações que foram condensadas pelo Serviço de Inteligência. Ao todo foram cumpridos 28 mandados de prisão contra os criminosos. Ainda dois homens foram agidos. Na operação, que incluiu varredura em celas de vários presídios, também foram apreendidos celulares e drogas. As investigações revelaram que líderes do PCC faziam contatos com os comparsas em liberdade por meio de celulares e bilhetes. A entrada do telefone no sistema prisional, infelizmente, não é segredo para ninguém da população. E uma das medidas a serem adotadas é o próprio bloqueador de celular, dentre outras. Entrando o celular ou não entrando, se nós não tivermos de fato um controle adequado no sistema, eles podem comunicar através de visitas, através de bilhetes. Os três homens presos hoje e os 25, que já estavam no sistema prisional de Minas e foram identificados como mandantes desses atentados, serão direcionados agora para o regime disciplinar diferenciado. O RDD não existia até agora nas prisões de Minas e será implantado em uma penitenciária que não teve o nome revelado, por medida de segurança. Segundo a coordenadora do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, o RDD restringe o direito do preso, conforme a lei de execuções criminais. Quem está no RDD, o próprio estabelecimento é diferenciado. Não é à toa que nós temos estabelecimentos também no âmbito federal que é diferenciado. Então, as medidas estão sendo adotadas, só que todas as medidas, nós acabamos chegando também na questão financeira. Três criminosos assaltaram um supermercado em Pompel, no centro-oeste do estado. As câmeras do circuito interno registraram o crime. Dois bandidos encapuzados descem do carro e vão em direção ao supermercado. Pessoas que estão do lado de fora observam sem entender. Uma cliente chega de moto e entra no supermercado desconfiada. Pouco depois, ela volta e vai embora. O bandido, que está no carro com o rosto encoberto, aparece apontando para fora do veículo. Dentro do supermercado, um dos ladrões vai direto para o caixa e pega dinheiro. O outro bandido usa uma mochila, pula o balcão e revira as gavetas. Um dos clientes é rendido pelo criminoso, que rouba o celular dele. Antes de sair, um deles ainda agride o cliente do supermercado. Em seguida, os assaltantes fogem. De acordo com a polícia militar, dois suspeitos do crime foram presos em papagaios. No carro usado por eles, os militares encontraram R$ 100, um par de chinelos, um boné, munição, um tablete de maconha e doces. De acordo com a polícia militar, os criminosos levaram quase R$ 10 mil do estabelecimento. Ainda segundo a PM, na fuga, os bandidos capotaram o carro, que foi roubado na cidade de Maravilhas. O terceiro suspeito de envolvimento no assalto continua foragido. Uma estudante assumiu ter atropelado uma idosa de 78 anos que morreu ao atravessar uma avenida bastante movimentada em Juiz de Fora, na zona da mata. A motorista de 20 anos fugiu do local do acidente sem prestar socorro. A suspeita de cometer um crime é uma jovem de 20 anos. Segundo ela, no dia dos fases, ela estava saindo de uma academia de ginástica e ela seguia pela via principal, quando ela teria que fazer uma conversão à esquerda. Segundo ela, ela aguarda os carros que vinham, em sentido contrário, passarem. Então, ali ela sai da inércia e quando ela entra nessa rua, ela já sente o impacto ali e já percebe que havia atropelado a senhora. Segundo ela, relata por medo, por ter ficado nervosa no momento, ela não presta socorro. Então, ela acaba arrancando com o carro, empreendendo fuga e passando por cima da senhora. A idosa de 78 anos estava atravessando este ponto da rua Bezerra de Menezes, no bairro Nova Era, em Juiz de Fora, quando foi atropelada por um carro. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostraram um carro suspeito subindo a rua. Dois carros que vinham no sentido contrário pararam imediatamente. Os ocupantes do veículo saem do carro parecendo estar vendo a idosa caída no chão. Neste momento, o carro que seria da suspeita do crime acelera. A jovem suspeita pode responder pelo crime de homicídio culposo com agravante, já que não prestou ajuda no momento do acidente. Ela confessa que não prestou socorro. Em momento algum ela se opõe a qualquer tipo de exame. O advogado diz que irá apresentar laudo toxicológico para comprovar que ela não ingeriu bebida alcoólica, para comprovar que ela não faz uso de qualquer droga. Na rua não há uma faixa de pedestre. Este é o segundo acidente que o seu Maurício vê acontecer no local. O primeiro foi com o irmão dele. A faixa de três meses, meu irmão também foi atropelado, está com sequelas. E estamos pedindo aqui uma faixa de pedestre, sinais, vê se coloca a mão e contra a mão aqui, né? Infelizmente, não somos atendidos, estamos abandonados. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora informou que está avaliando o pedido de sinalização para a travessia de pedestres. Uma criança de um ano e dez meses foi atingida por um tiro no ombro enquanto estava no colo da mãe na Vila Pinho, região do Barreiro, na capital. De acordo com a família, a menina foi vítima de bala perdida. A polícia suspeita que a mãe estaria num bar com a filha. Veja na reportagem de Etel Correia. A menina de um ano e dez meses chegou nos braços da mãe. Ela foi transferida para o Hospital João XXIII após receber os primeiros atendimentos na UPA Barreiro. A garotinha teve um ferimento no ombro, provocado supostamente por uma bala perdida. A polícia só foi acionada quase duas horas depois da criança ser ferida. A comunicação foi feita pelo Hospital João XXIII. Lá, a mãe da criança disse à polícia inicialmente que estava do lado de fora de casa, aqui na Vila Pinho, com a criança e com o suposto padrinho dela, quando eles ouviram barulho de tiros. A mãe conta que entrou correndo para dentro de casa. Lá dentro, percebeu que a menina estava ferida e voltou aqui para o lado de fora. De acordo com informações da mãe, ela pediu ajuda ao motorista que passava por esta rua e que levou mãe e filha para a UPA Barreiro. Mas a polícia essa história não convenceu. Os militares haviam recebido um chamado por volta das 11 horas da noite, dizendo que em um bar aqui da região tinha acontecido uma briga e que lá havia um baile funk. Para o comandante do batalhão de área, a mulher estaria mesmo era no bar, onde existe a suspeita de que tenha havido uma briga ou disparo acidental de uma arma. Ela estava frequentando o bar, não temos como afirmar realmente se tinha ou não a presença desse Thiago. A gente também não tem relato nenhum de que houve alguma animosidade, de que houve uma briga, de que houve disparo de arma de fogo até que chegasse para a gente. Então a gente crê que pode ter sido inclusive até um acidente de tiro com alguém realmente armado dentro do bar. Ainda segundo a PM, o ex-marido da mãe da criança morreu envolvido com o crime. E o atual também tem passagens criminais. A mulher, que alegou estar com o padrinho da filha, curiosamente não soube dizer nem o sobrenome dele. Ela relata que a criança estaria no colo de um outro rapaz de nome Thiago, não identificado. Ela mesmo não identifica ele adequadamente. Estava brincando com ele na rua, segundo o relato dela, isso por volta de 11, 11h30. E proveniente de uma briga, essa não confirmada, teve um disparo de arma de fogo que veio acertar a criança. Segundo a PM, o bar é de um gerente do tráfico da região. A criança passou por cirurgia e não corre risco de vida. Mas agora, como fica o tempo nesta sexta-feira, dia 6 de julho, em todo o estado? O tempo fica parcialmente nublado, com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e na Zona da Mata. Nas outras regiões, céu claro. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 27 graus. Em Coromandel, os termômetros ficam entre 10 e 31. Oscilam de 12 a 30 em resplendor. Vão de 10 a 31 em diamantina. E em Montes Claros, mínima de 9 e máxima de 32 graus. Belo Horizonte vai ter um hospital veterinário público. Vai ser uma espécie de UPA para cães e gatos, com atendimento gratuito. Veja na reportagem de Fernanda Pena. O primeiro hospital veterinário público de Minas irá funcionar neste prédio, no bairro Madre Gertrudes, na região oeste de BH. O local onde funcionava um centro de saúde está abandonado desde 2009 e será reformado para receber a estrutura. Dentro daquela simplicidade de fazer funcionar, nós vamos entregar o prédio reformado. E a Newton Paiva entra com toda a estrutura, com equipamento. São coisas simples, que se gasta pouco e que a cidade tem um ganho, um custo-benefício muito bom. O investimento total ainda não foi levantado, mas serão utilizados 500 mil reais vindos de uma emenda parlamentar federal. A criação da unidade foi prevista em projeto de lei municipal. O espaço irá funcionar como uma espécie de unidade de pronto atendimento, uma UPA para cães e gatos, com atendimento ambulatorial gratuito, ou seja, consultas e pequenos procedimentos cirúrgicos. A previsão é de que o espaço esteja pronto até o final do ano. O hospital será mantido com mão de obra da Regional Mineira, da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, e terá parceria de universidades da capital. Como o prefeito não quer despesas, a faculdade vai estar assumindo toda essa parte de gestão, de atendimento, juntamente com a Anclivepa, que é uma associação muito já conhecida no Brasil, onde já tem três hospitais públicos veterinários funcionando em São Paulo. A Anclivepa hoje tem mais de cinco ou seis médicos veterinários dentro da sua gestão e direção que poderiam estar trabalhando. A gente pretende também abrir, dentro de uma possibilidade, alguns cursos de extensão para outros médicos veterinários, um modelo como de residência, para as pessoas que quiserem trabalhar de forma voluntária, e até mesmo como uma forma de aperfeiçoar a profissão dentro do hospital. Mas a quantidade de atendimentos, infelizmente, a gente não tem como, que a gente precisa do projeto. Felipe de Oliveira começou a cantar ainda criança e agora, aos 25 anos, lança o primeiro CD que ganhou o nome de Coração Disparado. O Bate-Papo JA de hoje é com ele. Me conta mais sobre esse disco. Por que desse nome? Então, Coração Disparado, eu tinha muito essa ideia de, a partir de um verso de um poema que a Maria Bethânia recita num show que chama Drama Terceiro Ato, que é, ele aperta o gatilho do coração sem saber o nome do que pratica. Sempre achei bonita essa imagem. E eu quis sintetizar ela num título. E essa ideia de ter um coração que tivesse um gatilho, né? E aí eu pesquisando a obra da Adélia Prado, que eu gosto muito, eu vi que ela tem um livro que se chama O Coração Disparado. Então eu tava quebrando a cabeça pra resumir e ela já tinha feito isso 30 anos atrás. Aí eu não tive pudor, peguei o título da Adélia Prado mesmo e ficou O Coração Disparado. O Felipe de Oliveira nasceu em Belo Horizonte. Me conta mais sobre esse início na música, assim. Você começou a cantar ainda pequenininho. É, assim, como hobby, eu sempre tive um pé na música, um desejo, um sonho de que a música, de que eu participasse da música, assim. Agora, profissionalmente, eu comecei no cinema e logo que eu formei, trabalhava com cinema, enfim, com fotografia e vídeo também. Mas eu tive um repente, o chamado da música foi mais forte e eu larguei tudo. E como é que muda, né? Como é que migra, assim. A gente, quando a gente começa, a gente tem sempre essa dúvida, né? Como fazer. Então, o que eu fiz foi alugar um teatro, o Teatrinho do Cine Brasil, aqui em Belo Horizonte, e montei um show. Como eu sou intérprete, as minhas referências foram femininas sempre, porque no Brasil é assim que acontece, né? Então, olha, além da Maria Bethânia, que talvez seja a maior, a Bethânia e a Elis, que são as minhas, acho que a gente de todo mundo, né? Eu acho que eu posso falar também das pessoas que me ensinaram a cantar mesmo. A Marisa Monte, a Elba Ramalho, a Caciela e a Liria Gal Costa, são as pessoas que eu citaria. Esse aí é o Felipe de Oliveira e quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do cantor, é só acessar a voz do Felipe no Instagram e no Facebook. Os 242 anos da independência dos Estados Unidos foram comemorados nessa quarta, o famoso 4 de julho americano, né? Mas aqui em Belo Horizonte, a festa foi hoje com a presença da vice-embaixadora, da consulesa e convidados. Um dia após o feriado americano, BH celebrou a data com recepção do Tio Sam e festa decorada com as cores dos Estados Unidos. Uma noite no estilo Sabor de Chicago, um festival que acontece nessa época por lá e tem comidas típicas do estado, como o cachorro-quente, brownies, cerveja e música também, o blues. A celebração é realizada em todos os países com embaixada dos Estados Unidos. No Brasil, a festa aconteceu em seis estados. Como o Brasil, o nosso relacionamento é muito velho, muito antigo, também muito forte. Então, nós temos um relacionamento muito especial e também os valores que temos em comum, sobretudo a democracia. Além de um escritório comercial e um de relações públicas, por enquanto o BH tem apenas um posto diplomático norte-americano. A previsão é de que o consulado seja inaugurado em 2019. Não temos previsto a data para abrir. A gente tem que esperar decisões de Washington, então a gente realmente está na espera, mas por enquanto a gente tem uma relação já com os mineiros. O meu escritório faz muita parceria, muitos eventos, eventos culturais, eventos educacionais durante o ano. Nós voltamos já já, não saia daí. Está chegando a hora. O coração já bate mais forte por causa do jogo de amanhã entre Brasil e Bélgica, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo. Nessa sexta, o país vai parar mais uma vez para empurrar a seleção rumo ao Hexa, né? A repórter Isabel Guimarães esteve agora à tarde no mercado central da capital para sentir o clima da torcida. Brasileiro está animado, está com estoque de confiança em dia, olha que beleza. E eu quero saber se isso permanece para Brasil e Bélgica, que a gente foi às ruas perguntar para a galera. Brasil será um dos semifinalistas em cima da Bélgica amanhã, com muito otimismo. O placar acho que 2x1, porque o time da Bélgica é um time bacana de se ver. E nós vamos pegar a França, para poder exorcizar a 98, despachar a França e ser campeão em cima da Inglaterra de novo. Tudo tem que ser sufrido para dar valor, né? Mas o placar vai ser tranquilo. Ah, mas vai ser um jogo, não é que o placar vai ser, o jogo vai ser tranquilo. Porque o Brasil vai administrar, às vezes pode ser um, dois, mas sem passar sufoco. Maravilha, está gostando desse torcedor otimista. É isso aí, Brasil e Bélgica, o pessoal aqui, Carol, já tem o placar. E eu quero saber de você, Carolina Saraiva, qual é o seu placar, menina? Obrigada, Bel. Eu tenho até um palpite para arriscar, mas o que importa mesmo é a vitória, né, gente? Se é de um, dois ou três gols, o importante é vencer. O J.A. termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Eu estou de volta nesta sexta, a partir das 7h15 da noite. Até lá. Tchau. Tchau.